Eu sabia que, tipo, queira ou não queira, eu e a Manu, a Manu eu já sabia que era uma pessoa forte aqui fora, né? Eu desisto, vou tomar senha tanto. O seu contrato com a Globo já acabou? Faz tempo, a Globo me colocou no freezer, não é nem na geladeira. Quanto tempo depois do BBB vocês ficam... Até acabar o programa. Ah, depois que acaba o programa aí tá liberado, entendi. Pra dar entrevista, essas paradas, né? E aí você tava falando que você carregou cimento hoje porque tua vida voltou ao normal, é isso? Ah, então, minha vida tá voltando ao normal, até é um pouco estranho, tipo, quando eu saí, porque minha vida sempre foi muito corrida, né? Uma pergunta antes disso. Tá. Você falou agora, quando eu saí, eu quero saber disso. Vocês estavam lá, vocês não sabiam do corona. Eu quero saber duas coisas. Primeiro, como foi aquele dia que o Tiago abriu a câmera pra falar, como é que vocês ficaram? E quando você saiu, como foi essa loucura de se deparar com o mundo? Porque a gente foi mudando, né? Sim. A gente foi recebendo as notícias, máscara, álcool gel, vocês saíram, pum! Já com o negócio... Com o negócio explodido. A todo vapor, sim. Então, primeiro, quando eu saí, cara, eu saí e não tava entendendo muito, muito... Não tava entendendo muito bem o que que era. Vocês tinham recebido a notícia? É, o Tiago... Então, vamos primeiro no Tiago, então. Quando o Tiago chegou e pôs no programa ao vivo lá e veio falar com a gente... A gente tava desesperado por vocês receberem a notícia. Então, não, eu recebi a notícia da seguinte forma, eu perguntei o Tiago, todo mundo perguntou o Tiago, e as famílias? Ele falou, qualquer coisa que houver com a família de vocês, vocês serão comunicados. Porém, quando ele deu a notícia, eles foram muito, muito bem instruídos a passar a notícia. No sentido de, eles falaram que era algo muito grave, mas não falaram que era... Que tava todo mundo morrendo. Eu lembro. A gente até achou assim, é, eles pegaram leve... Mas, cara, se não pega, ia surtar muita gente. Iam sair, vocês iam sair. Lógico. Lógico. Muita gente ia sair. Ah, posso falar, eu não... Eu achava que era uma H1N1, de verdade. Sim. Cara, você vai descobrir que é um negócio que vai... No mundo, tipo, nunca existiu isso, tipo... No mundo de parar tudo, assim. Não a nossa geração, pelo menos. É. Nos dois meses que os caras ficam lá enclausurados, acontece isso daí? Imagina, cara. Ah, então meio que eu peguei, fiquei tranquilo. Só me preocupei com a minha família, né? Tipo, assim como cada um tava preocupado com as suas famílias. E... E aí vocês começaram a usar álcool em gel, foi aquela coisa de... É, dar uns exemplos. Eles direto mandavam na tela lá que aparece quando dá o pé. Lava a mão. Eles mandam lavar as mãos. Aí tinha a Thelma e a Marcela como médicas pra instruir a gente. Meio que pra passar a informação pras pessoas que assistem. E quando eu saí, aí eu saí do programa muito bravo. Muito, tipo, de verdade. Eu sou muito competitivo. Pô, eu joguei no meu canal do YouTube lá. Eu joguei contra o Livinho lá, o dois contra dois lá. Eu fiquei bravo. Eu saí fora da quadra e fui embora. Você pega ar mesmo? Eu não gosto de perder não, pô. Eu sou muito competitivo. Tipo, se você é pra entrar, é pra ganhar. E aí eu saí muito bravo. Só que aí, tipo, minha mãe... Foi a primeira vez que eu chorei mesmo. Não de... Eu não choro. Eu não sou um cara muito chorão. Quando eu choro é de raiva ou de alegria. Essas coisas. Então eu saí bem bravo. Fui pro camarim. Aí eu peguei meu celular. Aí liguei pra minha mãe. Aí eu falei, ah, você tá muito puto. Tipo, porra, mano. A minha mãe, cara, relaxa. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu vou no mercado, me param pra falar. Você é a mãe do Prior, né? A Zona Norte inteira, tipo, bombando em mim. No meu prédio, na porta do meu prédio. Ficavam lá. Aí minha mãe falou, mano, você é muito querido. Tipo, tem muita gente igual de você. Você não tinha dimensão. Você sabia, obviamente, que tinha acontecido alguma coisa que você tava forte. Mas não o tamanho mesmo. Não, não tinha noção. Aí o Thiago até brincou no programa, um negócio do Neymar. Tudo. E no próprio discurso, ele falou, você fez história. Tipo, ele falou no discurso lá pra todo mundo. Quando tu descobriu que esses caras todos estavam torcendo pra você, voltando. Ah, normal, pô. Ainda mais pra mim que é... Sou fã de futebol. Minha vida sempre foi a bolha do futebol. Sim, e os caras todos se mobilizando por você. Todo mundo, Gabigol, Rascaeta, Fagner do Corinthians. Seus ídolos, bicho. Pô, eu entrei outro dia na live do Cássio no ônibus do Corinthians. Que foda! Ele me chamou na live dele, tipo, com todos os jogadores. Muito legal. Essa mudança da sua vida foi legal. É a parte boa, né, que eu falo, né. Sim, mas daí você tava falando que estranhou. Depois desse momento, você ia falar sobre como você encontrou o mundo no choque ali, não? Então, eu fui pro hotel. Aí no hotel começaram a ligar no meu quarto. Eu não dormi. Porque, pô, você fica dois meses sem celular. Quando você pega, você quer... Você quer olhar tudo que tem no seu celular. Lá no Rio mesmo. No Rio, dentro do hotel. Aí eu comecei a olhar, travou o meu celular. Era um... Hoje eu tô de iPhone, né. Antigamente era um Samsung basicão. Travou, ele travou. Aí até o pessoal... Quando eu saí, eu ficava fazendo os posts que tinha que fazer os trabalhos num Samsung zoado. Tudo embaçado. Eu dei do aquário aqui. Bom, pessoal, você quer ter um relógio? Aí o pessoal... É 6,8 milha, pô. Tira o escorpião. Faz em 10 vezes, né. Você quer ter um iPhone? Ele... Nossa, velho. Ai, que engraçado. Aí eu até ganhei o iPhone e tudo. Aí eu falei, caramba, iPhone. Ele nem mexeu o iPhone. Chamei um japonês amigo meu lá. Ele configurou tudo pra mim. Aí eu... Eu tava no hotel. Começaram a ligar, 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 ligar pra mim. Aí eu atendi. Eu posso ir no quarto tirar uma foto com você? Era um pessoal que tava numa plataforma da Petrobras. E eles... Eles tavam já há 45 dias presos no hotel. E um baita hotel, tipo. É top o hotel que a gente tava. E aí eles tavam... Dá pra ver que os caras tavam desesperados, tipo, por... Por querer ver gente. Por ter contato. Eles falavam, pô, a gente quer sair. Não aguenta mais. Eles tavam segurando eles pra mandar eles... Tinha que fazer um período pra mandar pras plataformas. De isolamento. Porque se tivesse um lá... Infectado. No meio do oceano lá, tudo. Aí eles me ligaram. Aí eu vi que eles tavam tomando breja fora do... Do... No corredor. Ah, eu falei, quer saber, mano? Vou lá tomar uma com os caras. Você não vai gravar. Desesperado pra tomar uma. Fiquei tomando uma brejinha lá com o pessoal lá. No corredor. No corredor. Trocando ideias, me perguntando tudo. E eu falando... Essa foi a sua saída do Big Brother. É, sim. Foi legal. Aí começou a ouvir contato com gente. Cara, é muito doido. Tipo, pô... É porque vocês não tiveram uma coisa que nos outros aconteceu. Que é aquela saída da galera na porta do hotel. Que provavelmente, no teu caso, teria sido um absurdo de gente. E não pôde acontecer. Mesmo assim, tinha um outro que ia lá. Malucaço. Ah, e eu... Pô, ia lá, cumprimentava. Tipo, bem com distância e tudo. Mas é muito doido. Porque eu... Pô, sempre fui arquiteto, né? Pra mim, a minha vida sempre foi muito... 1.200 seguidores. É... Meus amigos. Consegui responder todo mundo. Até a mudança disso. Meus amigos, muitas vezes, falam... Pô, até aniversário, você não manda parabéns. Eu falo... Cara, desculpa, mano. Não dá. Geralmente, eu olho aniversário pelo Instagram. O cara... Alguém posta feliz aniversário. Você vai lá e manda parabéns. Sim. Muitas vezes, eu esqueço. E... Em grupo, vai, de WhatsApp. Não dá, cara. Não quer dizer que você parou de se importar. É, não. A galera vai falar ou... Depois de dois dias, às vezes, eu mando parabéns. Desculpa aí, mano. Tô numa correria. Então... É muito doido. Porque mudou a minha vida. Tipo... Muda. É algo que eu não... Mudadamente. Eu não tinha noção que era isso. Talvez, se eu tivesse tanta noção, eu talvez nem entraria, tipo, no programa. Porque é muito legal você ter sua privacidade. Nossa! E eu não reclamo. Eu talvez sou uma pessoa que as próprias pessoas estão, vai, que nem... Quando liberou um pouco dos barzinhos, eu falei, pô, preciso sair. Eu já tinha pegado o Covid e tudo. Falei, preciso sair um pouco. Eu comecei a sair. E, cara, você ainda tava na mesa. É muito estranho. Você tá na mesa, todo mundo tá te olhando. Fica assim, ó. Aí eu zoa. Falei, e aí, beleza? Tipo... Parece que você tá, tipo... Você tá no Big Brother, só que é ao vivo. Todo mundo continua te assistindo. Desculpa, vou falar uma palavra aqui, mas parece que você tá cagado. Sim? É, mas... Todo mundo fica te olhando. O que que é? É, eu tô cagado, tipo... É, mas é legal. É, mas é cagado. Uma dúvida que eu tenho. Pra fazer cocô no Big Brother, o intestino não fica preso, não? Fica nada, por quê? Tem um banheiro só? Na hora que tem umas festas, ela come milkshake pra caramba e sai tudo. Não tem como. Uau! Você até manda uns e fala, desculpa aí, mano. Mas é um banheiro só pra todo mundo, é isso? Não, a gente tinha dois banheiros. Um das meninas fica naquele cantinho. Meio que dividiu a casa no começo. A gente que...